Outra coisa importante da gente relatar aqui. Ninguém que nasceu depois da queda é a imagem de semelhança de Deus aí. Hã? Não? Vamos para a Bíblia. O homem, ele não é... Não. O homem, então só Adão foi a imagem de semelhança de Deus. Então quando Deus disse, façamos o homem... Façamos Adão. Homem, homem, Adão. Façamos o homem. A palavra Adão tem dois significados no hebraico. Adão, humanidade, e Adão, o homem. Então quando Deus fala ali, então façamos o homem conforme a nossa imagem de semelhança, não está se referindo aos homens. Você está falando só de Adão. Sim. Tem que provar, né? Ah, é preciso. Então dá. Gênesis capítulo 5. Quando criou Deus os seres humanos, Deus esteja parecido com ele. Deus criou homem e mulher, os abençoa, e lhes deu o nome de humanidade. Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele e pôs ele o nome de Sete. Outra tradução, que essa aqui é a NVI. Quer ver? Ao meio da revista atualizada. Viveu Adão 120 anos e gerou um filho. A sua semelhança conforme a sua imagem. Quem nasce depois de Adão é a imagem e semelhança de Adão. Porque a imagem e semelhança de Deus é caída? Não. A imagem e semelhança de Deus é gerada em pecado? Não. Formada em iniquidade? Não. Então pronto. Mas essa fala de Deus, façamos o homem conforme a imagem e semelhança, não é num sentido simbólico, figurado? Não. Você precisa pegar a palavra... O homem nasceu com algumas qualidades divinas. Sim. Existe até uma mensagem sobre o DNA divino. E a palavra semelhança, a palavra semelhança quer dizer funcionar como Deus funciona. Olha aí. O homem era semelhante a Deus. O homem era igual a Deus na essência, mas não era igual a Deus na autoridade. Ele funcionava como Deus funciona. Tão funcionava tanto que a Bíblia diz que o nome que Deus deu aos animais não mudou até hoje. Cachorro não tem cara de cachorro? Sim. Que Adão deu o nome aos animais. Que Adão deu. A Bíblia diz que Deus trouxe todos os animais a Adão e disse que o nome que você der é o nome que vai ficar. E então ele tinha uma mente legal, porque cachorro tem cara de cachorro, né? E gato não tem cara de gato? E o pássaro preto é preto. Pássaro preto. E se não pular esse negócio de pássaro preto, coisa preta, que tá dando muito problema esse negócio. Coisa preta. Então você entendeu? Coisa preta. Quando Adão peca, quando Adão peca, ele perde, ele não perde o céu, porque ele nunca foi do céu. Ele foi feito pra terra. Sim. Como nós não fomos feitos pro céu. Nós fomos feitos pra terra. A intenção de Deus não é que ninguém more no céu. Não é? Não. É só ler Mateus 6. Então esse negócio de céu não existe? Existe. Claro que existe. Vamos ler Mateus 6. Pai nosso que está? No céu. Santificado seja o teu? Nome. Venha, nos lenda para o teu? Venha a nós o teu reino. Ué, não é lenda pro reino? Não. É o quê? Venha a nós. Venha a nós o teu reino. A ideia de Deus sempre tem que fazer o quê? Trazer o reino dele pra terra. Mas aí continua. Seja feita a tua vontade. Assim? Assim na terra como nos céus. Então isso que ele queria. Pai nosso que estás no céu, sejam trazidas as ofertas e santificadas ao teu nome. Que a sua vontade seja feita no céu assim como é na terra. O pão nosso que não podemos colher no sábado dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos eis que a gente desão. Então, presta atenção. Nós queremos que seja feita na terra o que é feito no céu. Então a ideia central de Deus é que a terra fosse uma colônia do céu. Quando Adão pecou, quando Adão pecou, o que Adão fez? Adão desvencilhou. Adão declarou a independência do céu. Quando ele declara a independência do céu, o que acontece? Primeira coisa, ele não ouve mais a voz de Deus. Aquela conversa dos pregadores, amigos, fantásticos pregadores, que Deus descia, sentava. E aí, Adão, como é que faz seu dia? Não existe. Aquilo lá é o Carlos Alberto da Praça É Nossa. Que fica sentadinho, conversando. Deus nunca desceu no jardim para conversar. Deus nunca passeou no jardim. Mas na viração do dia, Deus não ia para conversar com Adão? Você leu na Bíblia que Deus descia para conversar com Adão? Não havia um relacionamento entre Deus e o homem? Sempre houve. E o que Deus ia fazer no jardim? Vamos entender. O que a Bíblia diz sobre o homem que viu a Deus? Quem viu a Deus? Isaías? Não. Quem viu Deus? Eu vi ao Senhor. Ninguém jamais viu o Senhor. Nem Isaías? Nem Isaías. E aquela expressão dele lá? Eu vi ao Senhor. Ele viu a glória do Senhor. Ninguém jamais viu a Deus. O que Deus falou para Moisés? Mas o dia que você me vê... Morre. Morre. Ninguém jamais me viu. Ah, então Adão não viu Deus? Não. E como que Deus falava com Adão? O espírito de Adão estava conectado ao espírito de Deus. Quando Adão pecou, desconectou. Deus falava no espírito dele. Quando ele peca, desconecta. É por isso que aí a voz do Senhor passeou no jardim. E Deus falou com Adão de forma audível. Porque ele tinha desconectado. Então não foi Deus que passeou. É só ler o texto. E ouvindo a voz do Senhor que passeava no jardim, teve medo. Do que que ele teve medo? Da voz do Senhor. Ele diz, ouvi a tua voz e tive medo. Estava no e me escondia. Porque ele nunca tinha ouvido a voz de Deus de forma audível. Deus falava no espírito dele. Deus não fala com a sua carne. Deus não fala com a sua alma. Deus fala com o seu espírito. O que que diz a Bíblia? Que o espírito de Deus testifica... Em nosso espírito. Ou com a nossa carne. Não, com o nosso espírito. Ou com a nossa alma. Com o espírito. Com o nosso espírito. Que somos filhos de Deus.